A polícia chegou até esse grupo criminoso depois de um furto no dia 28 de junho. Na ocasião, uma pessoa roubou um caminhão de carga e a carga do pátio de uma empresa de transportes. A polícia conseguiu identificar o autor desse furto e descobriu que ele é um ex-funcionário dessa empresa. Ele confessou o crime e disse que vendeu o veículo e a carga para uma oficina especializada em desmanche por 12 mil reais. O delegado Francisco Costa está aqui com a gente e vai explicar um pouco mais sobre essa ocorrência. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O delegado explica para a gente como foi esse furto. Ele agiu sozinho e é um ex-funcionário dessa empresa de transportes, roubando a própria empresa onde já trabalhou. Bom dia a todos, exatamente. A gente tomou conhecimento desse furto no dia 28 e de imediato as equipes passaram a diligenciar para identificar o autor desse furto. Na quinta-feira, no final da quinta-feira, da tarde de quinta-feira, a gente conseguiu prender. Descobrimos que ele era um ex-funcionário da empresa e ele acabou confessando a prática deletiva e informando que havia vendido esse caminhão juntamente com a carga por 12 mil reais e uma oficina ali nas margens da G060, próxima à Trindade. As equipes então se deslocaram até o local onde encontraram o caminhão, a carga e o caminhão já praticamente todo desmanchado e com todos os sinais de identificação adulterados. Agora, o dono dessa oficina e quatro funcionários foram presos. Exatamente. Nós prendemos os dois proprietários da oficina e os três funcionários que lá estavam desmanchando o veículo. E como que funcionava essa oficina? Ela era realmente especializada nesse tipo de desmancho? Foram encontrados outros produtos de crimes ali, outras peças também sendo desmanchadas ali? Aparentemente, ela era uma oficina regular, onde em tese realizaria conceitos de veículo. Foram encontrados, além do caminhão, outras peças de veículo e tudo isso ainda será objeto de apuração aqui da delegacia de fuitos e roubos de veículo. Agora, todos esses envolvidos já têm passagens pela polícia, né? O Paulo, que é o furtador, o ex-funcionário da empresa, já tem uma passagem por violência doméstica e um dos proprietários da empresa já tem passagem por crimes relacionados a fuitos e roubos de veículo. Agora, qual que é a relação dos dois entre o Paulo, né, que é o suspeito desse furto aí, e o dono dessa oficina? Ele já tinha feito esse tipo de crime para esse dono dessa oficina? Existia uma relação ali de um furtar e depois vender e repassar para esse dono dessa oficina? Ou isso também está sendo investigado? A gente acredita que não foi o primeiro furto praticado pelo Paulo e que não foi a primeira vez que ele passou veículos para essa oficina. Mas tudo isso será apurado durante um inquérito policial. Quais são os crimes que eles vão responder, delegado? Eles vão responder por furto qualificado, receptação e adulteração de veículo automotor. Te agradeço pelas suas informações aqui. É contigo, Aloares.